Aqui é o Rayan Santos e bem-vindo a mais um episódio do podcast Mundo Rayan. Bom, eu já entrevistei gente em Singapura, em Budapeste, capital da Hungria, em Los Angeles, em São Paulo, em BH e agora esse cara é especial por dois grandes motivos. O primeiro é que eu estou no meu bairro natal da Vila da Penha, zona norte do Rio de Janeiro, tipo, se eu der 200 passos pra direita, eu caio na casa da minha avó Araci, na rua Brasileia, perto da estrada do Quitungo, onde eu passei grande parte da minha infância, boas memórias. E a segunda parte importante desse cara aqui é que ele é preto que nem eu. Renan, muito prazer. Fala aí, Rayan, tranquilo? Fala mais alto aí, senão ninguém vai te ouvir, cara. Então, Rayan, obrigado aí primeiro pelo teu tempo aí, vem aqui, cara, a gente bateu um papo, já te acompanho o tempo aí, vendo teus livros, já ouvi todos, li boa parte. E vamos lá. Tamo junto, tamo junto. É o seguinte, cara, o Renan, ele é um exemplo de... Pô, você não fez faculdade? Você fez faculdade? Não, comecei a fazer engenharia de produção. Aonde? Fiz na Veiga de Almeida. Aí eu até tinha passado pra UERJ, mas não ia dar pra estudar e trabalhar numa federal. Ia ficar complicado porque lá é integral, né? Fichado, ensino integral. E você tava trabalhando full time aqui. É, nessa época eu trabalhava numa empresa de informática. Então, vamos voltar à fita, então. Hoje, o Renan é um sucateiro que anda de Mercedes. Isso aí. E mora na Barra. É. Quantos anos você tem, Renan? Tenho 24, fiz sexta-feira passada, dia 10. Ele nasceu em 1993. 93, 24 anos, mora na Barra, tem o Mercedes e trabalha com sucata. Que sucata? Explica sucata. O que é sucata, cara? Bicho. Então, sucata é tudo que o pessoal joga fora e não sabe o valor que tem, né? Existem os catadores da rua, né? O cara que fica lá pegando lata, catando sucata na rua e vende pra um sucateiro menor. E aí, depois, esse sucateiro vai juntando e vende pra gente. Então, é uma expertise aí que não existe só no Brasil. O Brasil é um dos países que mais recicla no mundo. Mas existe no mundo inteiro. Só que aqui no Brasil, até por conta de situações econômicas, né? Gera, e também por conta do tamanho, gera um número de sucata muito grande. Um número de reciclado muito alto. Então, você ganha dinheiro em cima do lixo. Exatamente. Exatamente. Pega, compra a lata do cara, aquela latinha lá do carnaval, a latinha que fica pela rua. O cara vende pra gente e aí, depois, essa lata a gente manda pra fábrica. Ou então, exporta. Diversos fins, né? Que louco, mano. E vamos lá. Você tem 23 anos. Quanto... Como é que você começou aqui nesse lugar, nessa sucata aqui? Eu tô num galpão enorme, cheio de lixo. Lixo não, lixo metálico, né? Tem alumínio, tem zinco, tem cobre, lata, um monte de peão trabalhando. E... Parece que o Renan é chefe da porra toda aqui. Como é que você... Vamos lá. Como é que você começou no lugar? É, eu comecei aqui cinco anos atrás, né? Então... Primeiro emprego, 18 anos, não? Não, comecei a trabalhar com 14. Conta essa história aí. De quando eu comecei aqui ou desde os 14? Por que você... Por que te botaram pra trabalhar com 14 anos? É, eu sempre... Não, eu sempre gostei de trabalhar. Meu pai sempre trabalhou. Desde os 5, 6 anos, meu pai me levava pra chão de fábrica, nas minhas férias, pra conhecer. Porque eu gostava, né? Criança, eu gostava de ver aquelas máquinas, maquinário, ver o pessoal trabalhando. E eu... Assim, meu pai sempre pagou o colégio pra mim, sempre ajudou. Ele é o quê, teu pai? Meu pai é administrador. Aham. Minha mãe é professora e sempre pagaram, sempre ajudaram. Só que eu queria mais. Eu tinha... Eu tinha aquele dinheirinho ali, aquela mesada, mas eu queria mais. Queria poder ter o meu dinheiro, fazer o que eu queria com a grana. Então... O que eu quisesse com a grana, então... Então, como é que você desenvolveu esse pensamento? Porque eu tava conversando ali com um colega de trabalho seu, o Chicão, ele tem uns 50 pra 60 anos, ele falou, pô, o diferencial desse moleque, ele pensa grande. Como é que você desenvolveu isso na tua infância? Megalomaníaco, você tinha alguma coisa... Ah, eu sempre, nunca me conformei de ficar parado. Pra mim, aquela... Até hoje, rotina pra mim é chato. Eu não gosto de rotina, eu gosto de fazer algo diferente. Todo dia? Todo dia. Se for pra ter uma rotina de trabalho de CLT, de 9 às 18, todo dia fazer a mesma coisa, eu vou cansar e vou chutar o balde. Assim como eu fiz na área de informática. Eu tinha essa rotina aí de chegar às 9, sair às 18, ponto, acabou, feijão com arroz e não me interessou. Perdi o interesse e não quis mais aquilo. Qual rápido você perdeu o interesse? Quanto tempo você durou? Ah, acho que foi... Sei, uns 8 meses. É. 18 meses. Eu tive uma experiência dessa, sim, que não é pra mim, de 9 às 6, dentro do escritório, fazendo a mesma coisa todo dia. Aquela politicazinha de escritório pra cá, fofoquinha pra mim não é isso. Aí, beleza. Você, teus pais sempre pagaram o colégio pra você. Você morava no bairro de Realengo. Realengo, isso. Estudei em colégio católico aí até os 12 anos. Era o único preto do colégio que nem eu, não? Não, tinha mais. Tinha mais, tinha mais. Mas aí depois quando eu fui pra sexta série, que eu fui pra um colégio um pouco mais caro, Qual era? Prioridade 1. Prioridade 1. É, e aí eu era o único preto. Não tinha muito preto na sala, era o pessoal com mais grana, assim, eu não tinha... O pessoal tudo indo com roupa de marca, o pai tinha carro, viajava, eu lá, pedido, né? Mas teus pais, tipo, apesar de terem menos grana, eles realmente sempre investiram em É, sim, sempre ajudaram com o colégio, fazendo curso, tudo que eu precisava, meus pais sempre estavam ali pra ajudar, né? Aí, beleza. Você trabalhava desde 14 anos? É, com 13 anos um cara foi consertar meu computador, aí ele formatou e cobrou 100 reais. E era o único dinheiro que eu tinha lá da mesada, né? Que eu juntava, e aí fiquei puto de gastar 100 reais. Eu falei, pô, não é uma coisa tão difícil. Isso, eu quebrei o computador de novo, falei, cara, tem que me formatar aqui, é uma coisa que você fez que não deu certo. E aí ele foi de novo, eu fui lá, anotei, memorizei aquilo e comecei a fazer, comecei a formatar computador, comecei a formatar, comecei a formatar... Um frio, assim, dos outros amigos... Isso, amigo, aí a tia de um amigo... Windows Piratão, da Uruguayana... Windows Piratão, aí botava um serial lá e começava a ter uma graninha, tipo, já ganhava, sei lá, uns 600 pau por mês. Com 13 anos? É, 14, 14 anos. E aí fui pegando o gosto, comecei a fazer curso mesmo, montagem e manutenção, aí fui atrás. E com 16 anos, eu comecei a dar aula de inglês, de inglês e de informática, um curso da Microlind. Microlind, conheço. Comecei a dar aula de montagem e manutenção, aí me jogaram pra Word, Excel e PowerPoint, eu não sabia porra nenhuma de Excel, aí eu comecei a fazer curso online, fui aprender... Já assistia, né? Já, era no YouTube lá, assim, entrava... Era no YouTube. Entrava lá, aula de Excel avançada, aí pegava, aprendia, memorizava aquilo, chegava no dia seguinte, ia lá e ensinava pro pessoal. Caraca! E é aquela coisa, eu tava falando isso no podcast do Patrick, do futebol americano, a melhor maneira de você aprender algo é ensinando. É ensinando, exatamente. Porque você acaba realmente aprendendo pra ensinar. É. Se você aprende e deixa com você mesmo, talvez, na grande maioria dos casos, aquele conhecimento se perde. É, não vai ter tanta... Você não tem tanta prática e também dos alunos a parte do questionamento, né? Porque às vezes o aluno perguntava alguma coisa e falava, putz, isso aí eu não sei, mas eu trago na próxima aula. Eu ia lá, corria atrás, estudava e... E era sempre gente mais velha que você. Então, eu dei aula pra terceira idade, eu dei aula pra crianças, eu dei aula pra uma menina que na época ela tinha 12 anos, a menina tinha 12 anos, hoje ela já tá com 20. Inclusive, ela veio trabalhar aqui. Não foi pra minha equipe nem nada, ela veio trabalhar pra uma outra equipe e ela chegou e falou, pô, eu lembro de você, você me deu aula 8 anos atrás, teu nome é Renan. Eu falei, é. Ela lembra do seu nome? Lembrou, lembrou. Falou comigo, pô, obrigado, você me ensinou aí o Excel, não sei o quê. E, pô, fico feliz, né, de ver que a pessoa, sei lá, de 8 anos atrás, a pessoa hoje tá trabalhando, tá... Dubai, era lá de Realema, veio trabalhar aqui na Vila da Penha. Não, ela é de Praça Seca, eu dava aula na Microlinho. Mais loja ainda. É, eu dava aula na Microlinho de Praça Seca e na de Bangu. Com 16 anos. É. E aí, o pessoal entrava, via aquele garoto lá, mas o garoto que sabia, né. Pelo menos na área de montagem e manutenção, eu já tava um expert. Na parte de informática Excel, PowerPoint, assim, que eu ainda tava meio que... Pegava vídeo-aula pra ensinar. É, isso me lembrou de um conceito do livro Deep Work, do Carl Newport, que ele fala as pessoas que fazem trabalho raso, que é superficial, um trabalho que é facilmente replicável e um trabalho que você pode fazer com atenção fragmentada. Essas pessoas vão ganhar cada vez menos ou vão ficar desempregadas pra sempre. Qual é a saída? Duas. É trabalhar de um jeito criativo e focado em máquinas inteligentes, um. Ou dois. Aprender coisas complicadas com uma velocidade rápida. Esse aí é o grande segredo do modo Buda, do Deep Work. E é aquela coisa. Você pegava aquilo pra aprender, que é algo, tipo, relativamente complicado, que isso é avançado. E você aprendia sozinho e rápido, pra repassar. Esse é o tipo do profissional que vai se dar bem no médio e longo prazo. Então, anota isso daí. Beleza. Você saiu da informática. Saí da informática, chutei o balde lá e vim pra entrevista aqui no... Na sucata. Quando cheguei aqui, eu pensei, puta, como é que eu vou exportar sucata? Eu nunca tinha feito isso, nunca... Te chamaram... Como é que te chamaram pra esse lugar aqui, cara? O lugar é, como eu falei, um galpão grande, cheio de lixo, alumínio, lata. Putz, é um lugar feio pra caramba. À primeira vista, putz, não é, não parece ser um emprego legal. E você tem essa mesma... A mesma visão, a mesma visão. Você chegou aqui com 18 anos. É, e aí eu olhei e falei, nossa, pô, como é que eu vou... Será que alguém compra isso na China? Será que alguém... Pô, quem vai pagar um container, frete pra comprar isso daí? Foi o meu primeiro pensamento. E... Mas era desafio. Comecei, não sabia nada, nada, nada. E comecei a estudar, comecei a aprender sobre a sucata. Eu descia, ficava lá embaixo, aprendia sobre o tipo de sucata. Mas antes, calma aí, para tudo. Antes de falar sobre o tipo de sucata, como é que você veio para aqui, cara? Você botou o currículo, aí você... Ah, eu quero trabalhar na sucata, não. É, o meu pai trabalhou com gerente de vendas aqui, num outro lugar. E esse gerente de vendas já estava aqui há um ano. E ele começou também do zero. Hoje o cara está super bem na vida. Um dos meus mentores até. Um cara que eu tenho um carinho gigantesco. Manda um salve pra ele aí. Salve aí pro Rogério. Tá. E aí ele me indicou pra cá, pra trabalhar pra ele, na área de exportação. Então... Você não fez faculdade de relações internacionais, você não sabia porra nenhuma de exportação? Porra nenhuma. Nada. E aí eu aprendi, fui pegando na prática, fiz uns cursos. Na época, até um curso da doaneiras, era um curso puta caro, que aí o dono da empresa chegou pra mim assim um dia, pegou um folheto, falou, escolhe um curso aí que você quer fazer. Aí eu falei, pô, mas o curso aqui é, puta, R$1.600 pra dois dias. Eu não tenho grana. Eu ganhava R$1.200 de salário, R$1.300. E falei, pô, não tenho grana. Eu falei, não, escolhe aí que eu vou pagar. Aí aquilo me deixou de pau duro. Fui lá, peguei, fiz o curso, aprendi pra caralho. Fiquei amotei, ficava vendo aquilo gravar. Você aprendia sobre metais, sobre desembaraço, sobre... Era sobre exportação, né? Sobre a parte de... Sobre a parte de aduaneira, sobre a parte de... Navio, booking, financeiro. Tudo relacionado à parte operacional da exportação. Isso é uma coisa que nego passa quatro anos na faculdade de Relações Internacionais e não aprende. É. Basicamente isso. Basicamente isso. Você não foi de faculdade? Não, fiz engenharia. Tentei terminar a engenharia, não consegui... Você largou em que período? Parei no quinto período. Tem vontade de voltar? Então, depois eu comecei a fazer economia, mas também por causa da rotina que eu não consegui também finalizar. E agora tô voltando pra... Tô começando Relações Internacionais, mas essa daí eu vou terminar. Essa daí eu vou terminar, não tem... Já botei na minha cabeça que eu quero terminar a faculdade dos 30, então vou correr atrás, e vou tirar meu diploma. Apesar de trabalhar até 8, 9 horas da noite, você vai arrumar um tempinho pra pegar esse diploma? Vou trabalhar sábado, sei lá, vou ter que dar meu jeito, mas vou conseguir pra finalizar logo essa etapa aí. Tá, beleza. Você com 18 anos estava ganhando R$1.200. É. Como trader? É, eu entrei como auxiliar administrativo. Ah, auxiliar administrativo, tipo um rato de escritório. Um rato de escritório, que ia fazer algumas exportações e ganhar uma merreca pra cada material que exportasse. Ah, aí tem o segredo da comissão. Comissão. É claro, você não tem teto. Isso é bom. É. Comissão é bom pra caramba. O meu limite é onde eu quero chegar. Qualquer diferença do Renan de 18 anos pro Renan hoje com 24 anos, que antes eu tinha um salário fixo, hoje eu tenho só comissão e tenho que pagar salários fixos. Você não tem salário fixo? Não tem salário que eu posso botar no bolso, é o que eu consigo fazer de negócio. Então você é tipo o homem das cavernas saindo pra caçar o tigre dentro de sabre. Exatamente. Todo dia tem que matar um tigre. E se eu matar um tigre hoje... Esqueci, começo do zero. Posso fechar um contrato foda hoje que amanhã eu tenho que estar trabalhando pra pegar um outro contrato foda. Não é... Foi aquilo que eu te falei. Eu não me contento com pouco. Não me contento de estar ali naquela rotina de 9 a 18, de fazer sempre o arroz com feijão. Aí vamos lá. Você com 18 anos, você foi auxiliar administrativo. E qual foi o momento assim? Pô, o Renan bateu na cabeça dele que, putz, eu tenho futuro vendendo lixo pra outros países. Cara, foi na primeira semana. Primeira semana? Com 18 anos, tipo, você não tinha recebido salário ainda e você falou, pô, tem futuro aqui. Eu não tinha nem computador quando eu cheguei aqui, né? O pessoal do TI demorou uns três dias, assim, pra pegar. E aí no meu celular baixou o Skype, criei um usuário pra mim do Skype e peguei uns contatos. A empresa já vendia sucata no passado, mas era um judeu, o cara abandonou tudo e foi pra Israel. E aí nessa urgência que eles me trouxeram pra cá. Seria até um emprego meio que provisório, tanto acredito até que pra empresa e pra mim. Porque quando eu entrei aqui, a minha intenção era, ah, vou ficar aí uns dois, três meses, ver como vai ser. Mas acho que não vou me adaptar. Era esse o pensamento que eu tinha. Só que na primeira semana eu comecei a conversar com os gringos, conversei com os japoneses e me amarrei na negociação. Porque não é uma negociação detalhada, né? Você tem que conhecer do produto. E não é uma coisa, assim, muito, como posso dizer, usual. Não é como se você fosse vendedor do mercado local. Porque quando você vai vendendo no mercado local, é muita picaretagem. O comprador lá quer ganhar um dinheiro, você tem que conversar, você tem que ir lá visitar o cara, levar o cara pra jantar. Lá fora não, o cara quer o teu produto. Então o cara insiste pra comprar de você. É diferente. Você que é paquerado pra vender o material pra ele. Então o japonês te paquerou com 18 anos, basicamente. É, aí assim, fiquei tranquilo que o japonês não apresenta risco, né? É verdade. O asiático, até vou jogar isso no meu próximo livro, Classe Econômica Sudeste Asiático, parece que o nível de ética deles é maior. É muito grande, é muito grande. Assim, não sendo preconceituoso... Não, sim, mas parece que é coisa da cultura de ser justo. Exatamente. É uma cultura, assim, os caras são muito corretos, são muito certos. Os indianos, assim, é um pouco mais complicado, indianos e chineses, né? É um pouco mais complicado de você lidar. Mas também, eu pelo menos nunca tive problema. Mas assim, eles pedem pra molhar a mão, assim, essas coisas? Não, não pedem, não pedem. No máximo, quando o cara vem aqui no Brasil, quer sair, quer conhecer um pouco da cultura brasileira. Puteiro? Puteiro, quer um jantar legal. E aí faz parte. Tem que levar aquele leite no puteiro, é igual o bando. Tem que levar, tem que levar. Não tem jeito que... O cara, ainda mais gringo, né? Porque o japonês não tem lá na terra dele. Fechei um negócio com o suíço aí e o cara ficou maluco. Quando eu levei ele na Centauro, o cara ficou doido. Para tudo, para tudo, para tudo. É impressionante como todo mundo que fecha negócio de milhão no Brasil com gringo usa esse artifício do puteiro. E funciona. Funciona, porque assim, eu acho que fica na cabeça do cara que ele teve aquela experiência boa, atrelada a fechar negócio com você. Acho que entra um pouco no subconsciente dele. Subconsciente. É subconsciente. Cara, se alguém conhecer algum estudo de psicologia que fale sobre isso, por favor, manda no meu e-mail, contato, arroba raiansantos.com, que isso é uma parada que eu estudo. E eu vejo que até próprio Eike Batista tem no livro Tudo ou Nada, muitos dos negócios com os gringos foram fechados dentro de puteiro. E eu escrevi um post viral no meu site sobre... Você lembra desse post do puteiro de São Paulo? Eu botei a economia do puteiro mais chique do Brasil. Eu fui... Um amigo meu queria fechar negócio comigo. Você me levou... Me levou no escândalo em São Paulo, onde um programa custa mais de 600 reais. E eu fiquei lá só observando e estudando o comportamento das pessoas. E a grande maioria das pessoas que estavam lá tinha um cara que trouxe um outro que queria fechar negócio com ele. E parece que a gente... Era um artifício que a gente usava na época de Wall Street. Wall Street, você consegue a confiança daquela pessoa pra sempre se você faz ela se dar bem com o sexo oposto. É, não tem jeito. O cara quer... Todo homem, né? Quer um... Quer se dar bem com a mulher. Então você leva um cliente lá, um fornecedor, você vai estar conquistando a confiança do cara. Isso pra gringo funciona muito mais. Assim, no mercado brasileiro o pessoal faz, mas pra gringo funciona ainda mais, porque... Não tá acostumado. Não tá acostumado. Ele vê uma negona lá, uma... Pô, o cara fica maluco. Caramba. Aí é aquela coisa. Outra coisa do networking. É investir em experiências e não em coisas. Você não vai dar um presente físico pro cara. Exatamente. Você leva ele pra... Popular de paraquedas, pro puteiro, ou pra... Pra Cancun. É, uma coisa que o cara não vai estar ali acostumado, não é o dia a dia dele, né? Putz, interessante. Aí volta a fita. 18 anos, começou a conversar com o japonês, você falou... Putz, eu acho que eu levo o jeito pra isso. Olha, cara, eu gosto disso. Eu gosto de... Gosto de ter essa emoção aí, ter esse negócio de vender. E aí vendi pro cara, na primeira semana, vendi 100 toneladas de sucata. 100 toneladas de sucata? Faz a conta aí. Quanto... Qual o ticket? Uma tonelada de sucata foi... Vamos ver aí, na época, cara. A LME, puta... Deveria estar na faixa aí de uns 5 mil cobre. É porque é material tudo vendido em bolsa, né? Ah, depois você vai explicar isso pra gente. É. Deveria estar valendo uns 3.300 dólares a tonelada. Vezes? Vezes 100 toneladas, um contrato de 330 mil dólares. Então, você com 18 anos, primeira semana no trabalho, fechou um contrato de 330 mil dólares. Bota aí, um milhão de reais. É. Sei lá, a cotação do dólar, mas bota aí um milhão de reais. Na época, acho que em 600 mil. Tava uns 2 reais, né? Aí, quando você fechou esse contrato de 600 mil, você falou... Opa! 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 O negócio não é tão complicado, tão difícil quanto eu imaginava. É uma coisa que dá pra correr atrás e fazer. Só que, assim, esse japonês era um contato já da empresa. Então, eu tinha 3 contatos aqui, a empresa. E eu falei, não, quero correr atrás dos meus. Ah, pra prospectar novos clientes no exterior. Exatamente, exatamente. Não vou passar com esses 3 caras aqui, senão, pô, quero mostrar o... Quero crescer. Então, comecei a correr atrás de clientes, mandava e-mail, aí ligava. E aí, meu inglês não tava tão afiado como tá hoje. O cara não entendia. Eu falava, não, vou te passar por e-mail. Aí, falava com o cara pelo Skype e fui pegando, pegando o jeito, gostando. E foi isso. Aí, vamos lá. Como é que você correu atrás de cliente gringo? Cara, eu comecei a pesquisar na internet sobre... Cada produto, né? Tem uma utilidade fina. E existem umas tradings. Vamos resumir aí. Cada produto, vamos lá. Vamos falar sobre os produtos. O que você vende? Um. Sucata de latão. Sucata de latão. O que é o latão? Latão é uma liga de cobre com zinco. Não é a lata de Coca-Cola, não? Não, não. Latão é como se fosse aquela bica de torneira. Aquilo não é uma sinox, não? Não. Latão. Latão. Sucata de latão. Você vende mais pra onde? Sucata de latão. Eu vendo pra China. Pra China. O que mais você vende? Zinco? Não. Zinco, muito difícil. Vendo também, é sucata de zamaki. Zamaki é uma liga de zinco, alumínio e cobre. Vendo muito pra Índia, esse material. O que mais você vende aqui? Vendo sucata de cobre. Cobre de primeira, cobre de segunda. Aí vai pra Coreia, vai pra China e vai pra Europa. Sucata de aço inoxidável, que é 304. Liga 304, liga 316. Vai muito pra Espanha. Vai pra Taiwan também. Então, você conseguiu encontrar clientes nesses países. Exatamente. Você começou com 3, agora você tem dezenas. Mais de 20, mais de 20 contatos. Dezenas em países diferentes. É, 20 assim que eu negocio, sei lá, mensalmente. Mas tem uma gama de, sei lá, de mais de 100 participantes aí. É uma organização internacional que tem, né, de reciclagem. Eu faço parte do comitê latino-americano. Com 23 anos, novinho. É, sou membro mais novo do comitê latino-americano. E comecei a procurar cliente, comecei a correr atrás e hoje tá bem encaminhado, né? Esse comitê latino-americano é meio que um networkingzinho. É, um networking. Os caras se reúnem duas vezes no ano. E alguma cidade por aqui, em Santiago, em São Paulo? Não, não. Tudo pela Europa. Tudo na Europa. Comitê latino-americano se reúne na Europa. É, se reúnem na Europa. Assim, os caras são tudo daqui, né? Tem um pessoal que é do México, tem um pessoal da Argentina. Mas as reuniões dessa organização de reciclagem são sempre na Europa. E você com essa cara de novinho? É. O cara de jogador de futebol de várzea? Bota a cara lá e os caras... O conselho que o meu chefe sempre deu foi o seguinte, cara, vai bem arrumado, bota um terno, uma gravata, vai com uma roupa boa, chega lá e mostra quem você é. Mostra quem você é. Chega desse teu jeito aí, humilde, falando baixo, mostra o que você tem, o que você faz, o que você vai fazer negócio. E aí, na primeira vez que eu fui, não conhecia ninguém. E aí, tem sempre aquela questão do networking. Certo, certo. Então, o cara que comprava muito de mim, ia me chamar pra conversar, queria dar um agrado. E aí, o pessoal da conferência vir e falava, opa, acho que esse garoto aí deve ter... Esse garoto aí deve ter um valor. Deve ter um material lá, deve ter alguma coisa. E o pessoal tem muito... É muito difícil pros gringos comprarem sucata do Brasil. Por quê? Porque foi aquilo que eu tava te falando. Toca trua. É, o cara bota areia no meio da sucata pra fazer peso, bota pedra no meio da sucata. E aí, o gringo tem uma imagem muito do Brasil. Essa que é a verdade. Então, vou traduzir aqui. Ele tava me mostrando aqui no galpão que a sucata é vendida por bags. Isso. Por sacões de uma tonelada, 1.200 quilos. E ele fala que tem muita gente no mercado brasileiro que bota areia pra caramba nesse saco pra fazer peso pra bater as 1.200 toneladas. E quando o cliente vai ver, tem pouca sucata e muita areia. E acaba perdendo a credibilidade do brasileiro lá fora. É isso. É, exatamente. Tem casos aí de brasileiro que já fechou contrato de... Por exemplo, esses 300 mil aí da época. O cara fechou, colocou o latão lá, a sucata mesmo em cima e botou pedra embaixo. Então, o cara chegou, o material chegou lá na China. Geralmente, o pagamento é antecipado. O cara, o brasileiro aqui, recebeu, sumiu e mandou pedra. Sacanagem, é isso? É, é foda. Porque o cara lá fora fica com a imagem muito negativa do Brasil. Então, assim, eu aos poucos fui, assim, ao mesmo tempo aqui fazendo o meu negócio crescer, melhorando também a imagem do Brasil lá fora. Você tinha que se provar como pessoa e tinha que provar o Brasil como país. Como país, exatamente. Porque para os caras, o Brasil, comprar do Brasil era furado. Era riscado, ia ter problema de qualidade, ia ter dor de cabeça. Agora, fala comigo sobre preconceito, cara. O Renan, ele parece um pouco comigo, uma versão mais magrinha de mim. E eu, tipo, o engraçado, assim, eu ando na rua com o meu fonezão e a pessoa acha que eu sou um cara do morro escutando funk naquele fone. Mal sabem eles que, porra, eu sou um escritor de sete livros, dezenas de milhares de cópias vendidas. E ao invés de funk, eu estou escutando um livro ali. Você, com essa cara aí de negão, no mercado tradicionalzão como o da sucata, negociando de terno com executivos. Você já foi mal visto pela sua cor da pele? Ah, acontece, né, Silvio? Acho que lá fora, até o preconceito acontece ainda, mas aqui, pelo que eu pareço, no Brasil, o preconceito é maior do que lá fora. Eu assino embaixo. Porque quando o cara me vê, ele pensa assim, pô, esse cara, ele olha pra mim e já sabe que eu sou brasileiro. Eu é o único preto da conferência, tirando alguns de anos, e fala, esse cara é brasileiro. E... é carioca. Geralmente, quando eu viajo, o cara já sabe que eu sou do Rio de Janeiro. E... e aqui no Brasil, assim, acontece muito. Assim, digo, no mundo corporativo até acontece, mas geralmente o cara sabe minha posição, conhece um pouco da estrutura que tem por trás. Certo, você tem um nome, tipo, a sua empresa tem um nome no mercado, e você está protegido por aquele nome. Exatamente, mas assim, o Renan, eu quando chego num lugar, às vezes, por exemplo, um restaurante, ou então, até no meu colomínio, eu me mudei pra lá. Uma vez peguei um elevador com um cara, o cara olhou pra mim e falou assim, você trabalha aqui? Eu falei, não, não. Ele, ah, tá, você mora aqui? Eu falei, moro. Aí ele olhou pra mim e falou, ah, mas você mora de aluguel, né? Eu falei, que isso? Ah, eu falei, pô, vou tirar onda com esse cara. Eu moro de aluguel, sim, né? Eu fiquei puto com o cara e falei, não, cara, eu comprei aqui, comprei a vista. Paguei 3 milhões aqui, comprei a vista. Aí o cara tomou um susto, assim, ah, tá, não, aqui é muito legal, não sei o quê. Eu fiquei puto com o cara. O cara te perguntou na lata, assim, o cara não tem o prédio. É, ele não morava lá, ele era, acho que, visitante, primo de um cara que morava. Já aconteceu algo parecido comigo quando eu morava. Eu morava ali em Ipanema, entre o Leblon e Ipanema, no lado da Visconde de Pirajá, num prédio chique. E eu tava entrando no prédio e uma senhora falou, você mora aqui? Eu tava, assim, de roupa de praia e tal, não sei o quê, tipo, camisa regata. Eu morava lá, realmente, pagava aluguel lá, mas ela, basicamente, não deixou eu entrar no mesmo elevador que ela. Aí eu fiquei, cara, eu fiquei tão puto, mas tão puto, cara. Mas, assim, isso aí é algo que, é algo que eu não posso controlar. O problema é da pessoa, foda-se. Eu já tive uma namorada que a mãe dela não gostava de mim porque eu era preto. Ah, é? É, ela falou, logo quando eu tinha 18 anos, ela chegou e falou assim, não, você não... Você mostrou o Mercedes pra ela? Cara, ela, na época, eu fui logo quando eu vim trabalhar aqui. Ah, tá. Eu tinha um Ford Ka, comprei um Ford Ka e ela falava assim, não, minha filha tem que namorar um funcionário público. Um cara que vai... Funcionário, o negócio dela é funcionário público e ela me ligava um pouco com a cor. Aham. E aí foi desgastando, desgastando. E aí, quando eu terminei esse relacionamento, foi logo antes de viajar pro Kuwait, pra Dubai. E aí eu peguei aquele, sabe aquela... Aquela meio que depressão, com raiva, quando você termina, que você quer focar em alguma coisa e largar o Ford Ka e se ficar focando só em uma... Em um objetivo. E foi o que eu fiz. Comecei a focar só no trabalho e aí... É, no meu caso, cara, foi exatamente isso. Eu fiquei muito mal de um relacionamento. Aí, para esquecer dela, eu comecei a trabalhar forte. É. E agora, cara, você pode até pegar o... Primeiro podcast dessa série, acho que foi com o Mário Schwarzman. Eu falava sobre isso, eu estava mauzão. Cara, hoje em dia eu não me arrependo nem um pouco. Minha vida andou bem pra caraca. Porque eu comecei a focar num objetivo só. E, cara, é aquela coisa do seu pau, seu maior inimigo? Aham. Do post? Eu comecei a focar e eu... É aí, realmente, que minha carreira começou a decolar. Eu comecei a voar. E foi aí que eu me tornei um dos poucos brasileiros que realmente vivem de livros nesse país. Mas é aquela coisa. Eu superei aquilo trabalhando. É, você começa a ocupar. Eu ocupei minha mente, é. Mente vazia é oficina do diabo. Quando minha mente está vazia, eu pensava na mina. É. E eu me botava pra baixo. Porque, tipo... Querendo ou não, foi a minha maior derrota da vida perder ela. Minha maior vitória foi ganhá-la. E a minha maior derrota foi perdê-la. Só que era o exato pensamento que eu tinha na época. Eu também pensava exatamente isso. Só que hoje eu penso diferente. Como é que você pensa? Eu penso que tudo que aconteceu foi por uma razão. Foi por um motivo. Hoje ela já está casada e foda-se. Mas tudo que aconteceu foi por um motivo e por uma razão. Então, se eu também foquei no trabalho, corri atrás, fiz um negócio acontecer. Aquilo lá foi uma experiência ruim, mas... Agregou, foda-se. Foda-se, agregou. Agora hoje eu estou... Mérito meu, mas aquilo também me auxiliou. Poderia ter sido diferente. Poderia ter sido o palmo o maior inimigo. É, é. Entendeu? Aí vamos lá, cara. Você, tua primeira viagem internacional a trabalho. Fui para o Kuwait. Nunca tinha andado de avião. Fui para o Kuwait, peguei voo internacional Rio Dubai. Dubai... Tinha 19. Você foi com 19 anos, Gil Dubai, Dubai, Kuwait City. É. Kuwait é um dos países mais caros do mundo. Mais caros. A moeda lá, na época, para reais, era tipo 10 reais ou... É mais caro que o dólar, mais caro que a libra... KD. KD. Petrodólar, né? É. Petrodólar vem do dólar Kuwait ano, é verdade. Aí você chegou lá no Kuwait para quê? O que você foi fazendo? Primeiro de tudo, seu chefe te mandou para a porra do Kuwait, é isso? É, ele chegou para mim e falou, Renan, tem uma sucata lá, quero comprar, eram os transformadores, a cidade tinha trocado todos os transformadores, de fato o material estava lá, existia muita sucata. Transformador de eletricidade de rua. É, aquele transformador, porque dentro dele tem cobre. Então, tem cobre e tem óleo. O óleo dava para vender lá pela Índia e o cobre trazia para cá. Óleo de quê? É óleo, óleo. Petróleo? É. Ah, você venderia o óleo lá na Índia e trazia o cobre para cá de navio. Exatamente. E era um volume gigantesco e assim, estava com preço absurdamente baixo. Mas por quê? Porque o cara que trouxe esse negócio para a gente, o pai dele era treinador de futebol e ele cresceu praticamente lá nos Emirados Árabes, na Arábia Saudita. Então, o cara tinha muita conexão com os sheiks lá, porque ele cresceu junto com o filho dos manda-chuvas e aí os caras que eram pequenininhos cresceram também, começaram a mandar o negócio e todo dia era amigo dele. E aí trouxeram o negócio para o cara e falaram, ó, você vai ganhar um dinheirinho aqui, traz alguém para comprar essa sucata e ele trouxe. Caraca, eu conheço dois caras do Kuwait e os dois são príncipes. Parece que tem príncipe para caramba lá no lugar. É. Todo mundo é sheik, a família é grande para caraca, né? Grande para caramba. Todo mundo rico no país. Todo mundo tem dinheiro, todo mundo tem dinheiro. Lá no... Assim, eu não vi pobreza. Não vi pobreza, não vi. Nem entre os imigrantes, assim, os indianos que iam trabalhar na... É, os imigrantes lá são os tailandeses que trabalham em construção e restaurante. Ah, é, é. É, o pessoal lá mesmo da cidade eu não vi, não os vi em trabalhos braçais, eu trabalho hoje. Aí você conseguiu esse contato no Kuwait? Aí ele conseguiu, arranjou o visto para mim. O Kuwait é um dos países mais difíceis de conseguir visto e aí ele conseguiu para a gente lá com a família real, conseguiu o visto lá para a gente, a gente entrou no aeroporto tratando, foi tapete vermelho, o cara foi buscar a gente lá no aeroporto, mano, experiência de... Para mim, assim, surreal, né? Nunca tinha... 19 anos. É, nunca tinha viajado para fora do país, então ver aquilo tudo lá, aquela cultura tão diferente da nossa foi... Foi puta diferente, né? Tá, aí beleza. Você chegou lá no Kuwait, olhou o cobre lá, os transformadores. É, eu fiquei maluco, tirei foto... Era um deserto, assim, com muita sucata, era coisa de filme. Masca aqui? Masca aqui, masca aqui. E aí... Aí você fica de pau duro com sucata. Fico, cara, fico. Você gosta da porra. Ainda mais pelo preço que era, cara. Você olhava aquele lixo todo lá e falava, opa... Era muita coisa, cara, era muita coisa. Porque na tua cabeça você comprava um preço baixo, traria de navio e você venderia mais, é isso? Eu ia trazer 50% do preço. O preço de mercado. O cara queria vender aquilo, tirando o custo, tirando tudo, ainda ia ser 50% do custo do material. Ah, mesmo com custo de frete, dá para o lado do navio. Um monte de obra, tirando tudo, ia dar 50%. Como é que é? Tem navio... Tem um navio Kuwait-Rio, Kuwait-Santos? Não. Ele para em Mombasa. Ele deve estar em Rotterdam ou deve parar em... Eu devo parar pela Índia. Deve fazer escala na Índia. Escala na Índia e ir pelo outro lado do mundo, pelo Pacífico? Não, não, não. Não, ele sai do Kuwait, vai para a Índia... E volta pela África do Sul? É. Caraca. Aí você chegou lá e conversou com o Sheik? Conversei com os caras e, puta, o cara levava para almoçar, para jantar na torre mais pica do Kuwait, comida lá, porra, sofri com aquela comida, cara. Aquela comida... Boa. Horrível, eu sou muito ruim para comer. Eu sou... Pô, você viaja o mundo e você é ruim para comer. Primeiro jacksetter que eu conheço, que é fresco para comer, cara. Eu sou, cara, eu sou. Porra. Mas aí tem que comer, não é fazer desfeita na casa do cara. Lá não pode ficar de perna cruzada. Lá você tem que comer com a mão... Comer com a mão esquerda. Não, direita. Direita. Porque a esquerda é para o cocô. É, a esquerda é para o cocô. Você tem que comer com a mão direita. Então, uma série de coisas que tem que controlar lá para não cruzar a perna, senão vai ficar comendo o cara, sei lá, matar. Não pode cruzar a perna, igual você está agora. É, de respeito, de respeito para ele mostrar a sola do perna. Eu lembro que meus amigos... Eu tenho um pessoal também da Arábia Saudita, o próprio Kuwait, e é desfeita quando eles te oferecem alguma coisa e você diz não. E você diz não. É. Quando você... O cara te oferece alguma coisa, você não aceita... Na época foi o seguinte, eu nunca fui de fumar e os sauditas da minha universidade, eles tinham um chicha, um ruca, grande pra caramba, cheio daqueles canos. Aí falaram, ó, isso aqui é o material do bom. Não era maconha, não. Era ruca. Não, eu não fumo, não sei fumar, não gosto, não. Mas isso é desfeita. Quando um árabe como eu te oferece algo, você tem que aceitar. Pelo menos fingir que tá fumando. Fingir que vai consumir o que o árabe tá te oferecendo. Aí você chegou lá, foi jantar, comida... Qual era a comida lá? Comida árabe mesmo. Comida árabe, é. Sim. O lugar lá era de primeira, mas assim, eu comi com a comida, mas comi mesmo assim. Era um iogurte com carne de... Carne de... Bode, cabrito. Bode, cabrito. E aí não fiz desfeito, comi. Mas acabou que depois o negócio não deu certo, porque o cara me ofereceu um preço, eu fui pra lá, aí ele falou, não, não, o preço não é mais esse, o preço agora é outro. Sei lá, o preço era 5, aí ele falou, não, não, o preço agora é 7. Aí eu fiz a conta, ainda dava pra comprar, porque tava realmente muito barato. Aí eu falei, não, tá bom, cara. Olha, eu não acho certo essa atitude que você teve, mas ainda dá pra comprar. Aí o cara falou, não, não, não é em dólar, agora é em KD. Aí eu falei, porra, fudeu. Aí eu joguei a toalha e falei, cara, olha, agradeço por toda a hospitalidade, obrigado por tudo, mas pra gente não tem como. Você cruzou o mundo, o cara, pô, te levou pra jantar, te arrumou o visto e você chegou lá e não comprou o zilco. Não comprei, porque era o cobre. Aí ele mudou a negociação, mudou completamente a negociação. E aí ia ficar muito arriscado pra gente. Exatamente. Você foi lá esperando o gato, o cara queria te vender lebre. Exatamente. Caraca. Aí você voltou de mão vazia pro Brasil. Voltei. Só que antes de voltar pro Brasil, a gente ainda foi pra Dubai. Já tava meio frustrado, né? Pensei, porra, na minha primeira viagem internacional, não consegui trazer negócio. E esse cara que tava com a gente, ele conhecia também o pessoal de Dubai. Também da indústria da sucata. Não, ele era da... O pai dele era treinador de futebol. Então, ele cresceu com aquela galera lá e ele conhecia o Sheik de Charger. Charger é um dos... Charger, é um dos sete admirados, sim. É, então ele conhecia o Sheik de lá. Ele me levou na casa do cara, a gente chegou lá de mochilão e falou, não, vamos lá na casa dele. Ele é meu amigo, não sei o quê. Pegou um táxi, foi pra lá e chegou na casa do cara e ele tinha aquela caralhada de carro, de copter, o jatinho assim no quintal dele. Fiquei maluco, né? Nunca tinha visto tanto carro, tanta coisa assim. Tipo Ferrari, assim? Ferraro, Lamborghini, porra, Maserati, Helicóptero, Skio lá. E aí o cara recebeu a gente super bem, a gente explicou a história do que aconteceu. E aí o cara olhou pra mim e falou assim, ó, gostei de você, quero fazer negócio com sucata. Eu não tenho negócio com sucata, tenho diversos investimentos aqui, quero fazer negócio com sucata. Ele não conhecia o negócio de scrap metal em sucata? Só que ele sabia que tinha uns primos dele lá, uns... Não sei se é um primo bom ou um primo ruim, né? Mas ele falou que tinha uns primos lá que mexiam com sucata. E aí é uns caras até hoje que eu vendo pra eles. E ele falou, ó, eu quero entrar nesse negócio de sucata aí, quero começar também. Aparece no meu escritório amanhã, nove horas da manhã. Em Dubai, não, em Charja? Em Charja, em Charja. No escritório dele era em Dubai. Ah, tá. Ele era o Sheik de Charja, mas o escritório dele era em Dubai. Era em Dubai. Aí o cara levou a gente no porto, falou assim, olha, eu tenho essa área aqui no porto, ela é minha. Eu dou a área pra vocês, entro com o dinheiro e você faz o negócio girar. 50% do meu e 50% de vocês. E ele gostou de você pra caralho. Gostou. O cara foi na minha, aí tirou foto comigo. Pô, depois levou na casa dele. Falou que você parece o Robinho. Falou que parece o Robinho. Falou mesmo, parece o Robinho. Ah, o cara começou a falar de futebol. Ó, ó, agora vamos dar uma pausa aqui. É o seguinte, melhor hack de network internacional é falar sobre futebol. Ainda mais sendo brasileiro. Ainda mais sendo brasileiro, porque todo lugar do mundo o cara vai gostar de futebol. Por você ser brasileiro, ele vai te perguntar de futebol. Vai te perguntar. Se você for brasileiro e não souber conversar sobre, por exemplo, a vitória de 4x0 do Paris Saint-Germain sobre o Barcelona de terça-feira, você já é mal visto. É, já era. O cara vai falar, você não é brasileiro de verdade, você deve ser ali do Paraguai, da Argentina. Aquela história do rei da... Eu conheci o rei da Espanha através de um papo de futebol. É assim, cara. Você consegue, aos contatos internacionais, uma das melhores portas para se abrir é falar sobre futebol brasileiro. Então, hoje em dia, quais são os temas de futebol brasileiro que estão em alta? Gabriel Jesus, Neymar e a nova seleção brasileira, com o Tite. É, o pessoal lá fora também, como você fala que é brasileiro, né? Gosta muito de falar sobre cultura daqui. Tipo o quê? Boa nova? Ah, ele fala, por exemplo, de MPB. Ele fala, eu gosto muito de escutar MPB. Então, mulher... Mulher. Mulher. Nossa, mas as mulheres brasileiras são as melhores. Puta que vai... Ah, o que eu mando? Hã? O que eu mando? Quando os caras falam de mulheres brasileiras melhores, eu falo assim, ó. Aí, o dia que você for para o Rio, eu vou te levar para o lugar. É, exatamente. Eu falo para os caras. Eu falo, vamos lá no Rio, cara. Aí você vai ver mulher de verdade, vai ver mulher boa. Porque, às vezes, o gringo vai vir para São Paulo, né? É difícil vir para o Rio, porque metrópole de negócio é São Paulo. Ah, verdade, verdade. É São Paulo. Tem que ir para São Paulo, é verdade. E os voos vão para São Paulo mesmo. Dubai é São Paulo. Abu Dhabi e São Paulo. Aí, beleza. Você fechou esse negócio em Dubai. Aí, eu liguei para o meu chefe. Aí, ele falou, Renan, volta para o Brasil. Esse negócio aí está muito grande. Volta para o Brasil. Esse cara aí, não sei se isso aí é sério. Até porque a gente já tinha tido uma experiência ruim lá no Kuwait. Então, ficou naquela marca lá. E aí, eu voltei. Opa, é o preconceito oposto. Lembra que você falou do brasileiro que é mal visto? Exatamente. Aí, depois da experiência ruim do Kuwait, o árabe ficou mal visto aos olhos do seu chefe. Exatamente. Exatamente. Caraca. Aí, beleza. Você voltou, 19 aninhos, com mais sangue no olho ainda. Com mais sangue no olho. Eu gostei para caralho de viajar. Gostei muito de... Fui de Emirates, classe econômica, obviamente. Mas, pô, gostei muito de viajar e falei, não, quero conhecer mais coisas. Quero conhecer mais cultura. Quero comprar mais material. Quero, porra, quero... Quero desbravar o mundo. Aí, comecei a correr atrás. Comecei a viajar mais. Comecei a fazer mais contatos. Mais network. Skype, procurando um contato das pessoas na internet, no LMI, tipo essas porra aí. Exatamente. Tem o Alibaba, que é um site só para venda de produtos chinês. Tem sucato no Alibaba também. Tem, tem. Tem sucato no Alibaba, pô. Tem sucato no Alibaba. Alibaba é tipo AliExpress. Mas tem sucato também. Tem, tem. Produto químico, sucato. E aí, a gente começou a fazer um monte de coisa. Comecei a desenvolver novos negócios. Desenvolver novos produtos. E o... E assim, aquela questão de eu não gostar de ficar ali na minha rotina. Eu me dei muito bem aqui. Tem uma sinergia muito boa. E uma gratidão também. Porque ele é exatamente meu amigo, chefe. Então... Bicho solto. Exatamente. Ele não gosta de ficar numa coisa só, num negócio só. Então, hoje, a gente tem uma empresa também que traz as marcas para o Brasil. É, o isqueirinho da Zippo. O espanhol? É, o Leiter da Zippo. Aham. Zippo. Tem a caderninha da Moleskine. A caneta da Alandine. É, vocês também? É, sou eu que faço essa importação aí. Mas não tem nada a ver com... Não tem nada a ver. É um negócio à parte, mas trazendo produto para o Brasil. Com pessoa jurídica. Exatamente. Tem a representação da marca no Brasil. Você. É. Caraca, monegão. Pô, gostei, hein, cara. Aí, beleza. Hoje em dia, quer dizer, aí beleza, você começou a criar contatos, aí você viaja para... Vamos lá, viagens que você faz para comprar material. China? China eu nunca fui. Vai ter uma conferência agora lá e estou pensando em ir. Quero... Ásia vai para onde? É... Assim, para a Ásia eu nunca fui. Não, você foi para Dubai que é a Ásia. É, é, digo Ásia, mas a parte de... Ah, você fala de extrema oriente, assim, Ásia de olho puxado. Extrema oriente, é, China, Japão... Mas você faz negócio com eles direto? Faço, bastante, bastante. É, tem alguns intermediadores que são as trading companies. Aham. O pessoal se localiza mais ali pelos Estados Unidos. Ah, é? É, o Miami, grande parte das trades, elas ficam em Miami. Que são geralmente latino-americanos... Ex-Venezuelano, não é? O pessoal que nasceu na Venezuela e foi para Miami, que saiu da Colômbia e foi para Miami, montaram as suas tradings e compram do mundo inteiro e vendem para a China. Eu conheço muita gente rica da Venezuela e da Colômbia que é radicada em Miami. Impressionante, cara. É, né? Então, e aí... Ele foge do país e abre alguma coisa na Miami, é verdade. E começa a fazer isso. E o ganho do negócio deles é o quê? Ele tem um contato lá com o chinês, tem um contato aqui com o brasileiro, paga o brasileiro antecipado, recebe dos chineses com 60 dias e vende lá e vai ganhando o dinheirinho dele, vai ganhando a margem dele de trader ali no meio. E é assim, boa parte dos meus objetivos eu concluí, estou concluindo. E agora o próximo é montar uma trade em Miami. Quero montar uma trade em brasileira. Uma trade no Renan, Cis? É, montar uma trade em brasileira, em Miami, negociando com o mundo inteiro, comprando no Brasil e para ali. E você acha que tem mercado para isso? Tem, tem. O mercado é muito grande, cara. Assim, em período de crise aí que tem o pessoal chorando, falando, ah, não dá para fazer negócio, a gente está aumentando a equipe, a gente está crescendo, está capacitando, pegando o mercado. Então... A crise não apareceu aqui para tu não? Não, pelo contrário. Pelo contrário. Aqui na Sucato não teve crise? Não teve. Assim, os volumes diminuíram, mas os negócios são muito diversificados. Então o que aconteceu? Um produto às vezes não estava bom, mas por conta da gama de produtos, acabou, um não estava muito bom, mas o outro melhorou um pouquinho, aí puxa para outro produto e... Eu lembro que, pô, ano passado, 2015, 2014, zinco, cobre, scrap, estava tudo preço muito baixo, muito ruim. É, o que acontece? As commodities, elas são sugadas pelo petróleo, então o petróleo caiu, o sucata foi lá embaixo. Ah, sucata tem a ver com o petróleo também? Tem, tem, porque é energia. Sucata não é energia, caralho. Sucata é produzida a partir de... Ah, sucata não, alumínio primário é produzida a partir de energia. Então, quando o preço do petróleo sobe, passa o dia... Para esquentar aquilo... Ah, entendi. O alumínio começa a subir. Caramba, que interessante. Ah, que é... Para fazer alumínio, você precisa de bauxita... Bauxita e... E calor. É. Energia. Alumina e aí você vai com... Então você tem que ficar sempre de olho no preço do petróleo. Exatamente, exatamente. Faço uma análise de gráfico em cima do LME, né? Do alumínio, do COBE, para acompanhar... Explica aí o que é LME para a galera que não manja. LME é a London Metals Exchange, a bolsa de Londres, né? Que tem todos esses metais em formato primário, mas que a sucata, por ser a origem do metal primário, vai seguindo também, né? Então é o seguinte, galera, LME é a Bovespa, mas de metais. Exatamente. Não é, tipo, ao invés de operar Ambev, lojas americanas, Petrobras e Vale, você vai nessa LME e vê o preço de uma tonelada de... Cobre, alumínio, zinco, níquel... E você manja todos eles. É. Tipo, fazer uma... Alumínio e faz o que com alumínio? O alumínio você pode... Tem diversos... Principal, assim... Lata de alumínio. Lata de refrigerante. É. Você queria... Você pode fazer a lata de refrigerante, desodorante, perfil de janela, aqueles perfis, né? Sei, sei, sei. Porta de alumínio... Então é construção civil. Carro de alumínio e carro. Estão criando carro agora. Vai diminuir... Fudeu para o aço, então. É. O alumínio é mais leve. É mais leve. Você vai ter uma redução no combustível. E a segurança também é o mesmo. Porque está sendo criada com uma liga muito forte. Então, carro de alumínio, avião, helicóptero... E cobre? Cobre. Mais para fios, né? Fios e cabos. Fios e cabos. Então, um é mais indústria automobilística e imobiliária, certo? É. Alumínio. Construção civil. Cobre é mais infraestrutura de... Construção civil. Construção civil. Que é mais zinco? O zinco você pode fazer zamaki, né? E ligas de zinco. Zinco pode ser usado tanto na cearia quanto... O zamaki é fechadura de porta, porta, chave... Zinco... Magnésio e cobre? zamaki. Zamaki é zinco, alumínio... Alumínio... Magnésio e cobre. É uma mistura, assim... É uma mistura dos elementos, né? Caraca. O que mais você vende? Ferroliga? As ferroligas. As ferroligas... Ferro silício, ferro sílico manganês, ferro cromo... Trago tudo lá da Europa, de China e vendo no Brasil. Construção civil também. É a cearia. Vai pra cearia. Porque a cearia cria as ligas, né? As ligas de aço com... A partir dessas ferroligas. Caramba! E essa história do... Você tava me contando que o executivo de uma grande empresa é... Não te levou a sério? É, o cara... Ele trabalha numa multinacional canadense, né? E... Brasileira, na verdade. Mas ele fica no Canadá. E eu fiquei com uns... Oito, dez meses tentando contato com o cara, mandando e-mail. Correndo atrás dele, follow up. É, tava igual o menininho de quinze anos atrás de ídolo. De Justin Bieber? Justin Bieber. Mandava e-mail, aí adicionei o cara no LinkedIn, o cara cagava, mandava mensagem. Aí consegui o telefone dele com uma amiga, ligava pro cara e nada. Porque você queria fazer um negócio com ele em quê? Eu queria comprar níquel dele. Você queria comprar níquel de um cara, de uma empresa brasileira no Canadá. Exatamente. Exatamente. Você queria botar dinheiro na mão dele e ele fugia, era isso? Exatamente. Você não queria que ele te vendesse nada? Você queria botar dinheiro na mão dele e ele fugia? Eu queria comprar dele. Ele não te levava a sério? Ele não levava, ele achava que... Porque assim, tinha uma produção de níquel no Brasil e o produtor de níquel brasileiro fechou a produção, parou. Por causa do preço? E aí todo mundo foi atrás de níquel, todo mundo quis comprar níquel pra vender no Brasil. Falou, pô, não vai ter mais isso aqui, é uma oportunidade, vou comprar e vou vender. Onde tem níquel aqui no Brasil? Pará? Níquel, é, Pará, São Paulo também, São Paulo tem níquel? É, extraio e tinha produção de níquel eletrolítico e aí pararam, pararam meados do ano passado. Aí você foi pro Canadá rumo, você tentou? Não, tentei conseguir de tudo quanto é forma com o cara e o cara cagou. Aí depois de um tempo, o cara viu que eu tava ali muito em cima, ele ia vir pro Brasil, aí eu falei, ele me mandou uma mensagem, falou, Renan, vou estudar no Brasil, posso te encontrar? Falei, claro, aí deu o endereço daqui. Puta que pariu, olha só, galera, ele me deu um endereço aqui na estrada do Quitungo. É tipo, é um bairro meio, 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 meio barra pesada aqui, né? É, é assim, tipo, eu lembro que, é, eu passei a infância na Vila da Penha, que é tipo, dois quarteirões daqui, da estrada do Quitungo, mas minha avó dizia, não cruze o Quitungo, porque lá é terra proibida. É. Então eu tinha medo dessa estrada do Quitungo. E o lugar aqui é meio, meio, meio secreto, meio feio, e a numeração da rua meio estranha. Aí o cara veio pro lugar errado. É, o cara parou, eu chamei ele pra almoçar comigo, ele parou num boteco ali, aquele boteco que ficou, te tomando uma pinga de manhã, aí ele parou e pensou assim, porra, me fudi, eu marquei com o garoto. Executivar, seus 40, 50 anos? É, uns 50 anos. Veio do Canadá, Chegou aqui na Vila da Penha, na favela. É, o cara viu aquele boteco ali e pensou, pô, o cara me chamou pra almoçar aqui, aí liguei pra ele, ele veio aqui pra empresa, foi atendido, e aí me viu mesmo, levei ele pra almoçar num lugar legal. Onde é o lugar legal aqui na Vila da Penha, cara? Cara, eu fui em direção a Caxias com ele, eu parei ali no... Rio do Bacalhau? Não, numa churrascaria, na Três Marias, ele queria comer churrasco. Conheço Três Marias. Aí levei ele na Três Marias. Na Brasil, na Dutra? Na Washington Luís. Washington Luís, Washington Luís. Aí o cara ficou maluco, falou assim, olha, eu tenho que ser sincero com você, quando eu vi você, quando você estava falando comigo, eu tinha mais outros 10 contatos também querendo material, eu não te dei a atenção que eu deveria. Mas, e aí quando eu cheguei aqui e vi aquele boteco, eu me arrependi completamente, eu ia falar com você uns 30 minutos, fingir que eu tinha um outro compromisso, e eu ia embora. Mas, você veio, aí você chegou, cheguei de carro, ele falou, eu vi o teu carro e já teve uma, já teve uma diferença aí, já senti uma, uma outra energia. Ah, porque você buscou ele de Mercedes. Exatamente. Aí quando eu abaixei o vidro, ele falou, mas aí eu vi que era um garoto. Aí eu pensei, porra, esse carro não deve nem ser do cara, deve, ele deve estar com o carro alugado, Você tinha quantos anos? Isso foi no passado. 20 e, 23, 23 anos andando de Mercedes, buscando um executivo de 50, de uma multinacional, aí você fez aquela, aquela imagem, deu aquela, opa, deu um baque assim, porra, negão, de 23 anos, andando de Mercedes, e me buscando, opa, esse moleque deve ter alguma coisa nele. Aí eu comecei a conversar com ele, expliquei o que eu conhecia do mercado, quem eu conhecia, com quem eu já fiz negócio. Name dropping, name dropping. Você droopou o nome de várias pessoas. Que ele também conhecia. Que ele também conhecia. Que tinha no LinkedIn dele, eu sabia, e falei, cara, eu conheço o fulano, já fiz negócio dele, ah, eu conheço também. Eu falei, é sério, fingi que não conhecia, não sabia, mas ele tinha levantado todo um profile. Fez o dever de casa. Antes de encontrar qualquer pessoa, você faz o dever de casa. Eu leio sobre a empresa, eu leio sobre o país da pessoa, o máximo de informação que eu puder obter, eu vou ter para ir preparado. Sensacional. Aí você levou o cara para a churrascaria, e aí o cara ficou boquiaberto. E agora é o contrário. E fechou contigo? Não, agora é o contrário. Ele quer me vender. E você não quer mais zinco? O níquel, não quero mais, não estou mais procurando com ele, encontrei uma fonte mais barata. Na época, estou trazendo da Europa. Na Rússia. Na Rússia? Você já vai à Rússia também? Ainda não. Só tem contato lá? Ainda não. Eu tenho contato com algumas tradings grandes, então o cara já tem estoque em Rotterdam, e aí traz para cá. Ah, entendi. Vou te convidar aqui formalmente para ir para a Rússia comigo. Vamos. No Kazantip, você conhece o Kazantip? Não. É um festival doidaço na praia do Mar Negro. Era na Ucrânia, mas teve guerra na Ucrânia. Passaram para a Geórgia. É uma festa loucona na praia. Doideira. Mas é tipo na beira da Rússia, na Geórgia, mas é na beira da Rússia. Partiu então. Agosto tem. Eu vou te cobrar. Estou falando aqui em público. Partiu então. Aí, beleza. Você meio que caiu de gaiato nesse negócio de sucata e agora parece que tem brilho. Você gosta, tipo, você fala desses metais aí como se tivesse paixão por isso. Eu olho, cara, para mim é um monte de lixo, um monte de ferro velho. Você é um ferro velho. É, mas para mim, assim, eu já tenho um certo carinho, já um amor em cima daquilo. É um negócio que, para mim, pode ser que daqui a 10 anos... Você cansa? Mas assim... Não, não. Cansar da rotina e inventar alguma outra coisa. Não sei, não sei. Ah, abrir teu próprio negócio? Tá, entendi, entendi. Entendeu? Mas hoje, assim, eu sou muito satisfeito, muito grato. Tem os meus mentores que são caras fodas. São caras que, puta, começaram também do zero e hoje estão em uma posição muito boa nesse ramo também de sucata. E... E é isso aí, pô. E vem cá, você... Uma coisa que eu notei é o seguinte, você é empregado, você não... Você é empregado aqui dentro, mas você é um empreendedor dentro da empresa. Exatamente. Eu tenho minha equipe, eu tenho meu CNPJ. Ah, você presta serviço. Exatamente, exatamente. Eu comecei como CLT, mas aí montei a minha estrutura. Entendi. Tenho a minha equipe hoje que o meu cliente é basicamente... Então, eu sou empregado, mas de forma pessoa jurídica. Entendi, entendi. É aquela parada que eu vejo, cara. A pessoa, se ela quer ficar rica, ela não faz faculdade. Hoje em dia, a pessoa, se ela quer ficar rica, ela não perde tempo quatro anos na faculdade. Pelo menos o pessoal da geração Y, o pessoal mais novo. e também ela não entra em empresa assim para virar funcionário. Para ficar rico, você tem que, tipo, tem que ir dentro da empresa. Você tem que ter, tipo, uma comissão. Só salário, você não... Eu vejo, cara... Fica acomodado. Só salário, você não vai ficar rico nunca. Porque quanto mais você vai crescendo, mais você é um custo para a empresa e mais eles vão querer te cortar e botar outro cara mais barato. Mas se você for o cara que vai trazer negócio para dentro e ganhar comissão em cima disso, aí sim que dá para ficar rico. É, eu corro atrás do negócio, trago tudo já pronto, mostro para o dono da empresa e falo, não, pode fechar. Então, todo o trâmite operacional eu trago, faço isso. Obviamente, toda a parte de capital, toda a estrutura é da empresa. Eu só administro isso e faço o negócio acontecer. E o teu chefe, ele confia em você ao ponto de botar, tipo, 10 milhões na tua mão para comprar... Confia. Para comprar níquel na Rússia. Confia. Se eu chegar para ele e falar assim, olha, eu acho que esse negócio aqui é certo, pode colocar o dinheiro na frente, ele vai... Ele deixa... Ele tem esse controle, tem essa relação de confiança mútua, né? E aquela coisa, Renan, você é um prodígio novinho e uma coisa que eu sinto tanto comigo, tanto com alguns amigos meus que são, tipo, acima da média também, dentro do mercado de trabalho é que eles são muito pilhados, energia alta, eles aprendem o negócio rápido e acaba criando inveja dentro do ambiente de trabalho. Especialmente pessoas mais velhas. Como é que você administra isso? Ah, assim, quando eu entrei aqui a estrutura era um pouco menor. Então, geralmente no escritório eram 30 mulheres e de homens só tinha os donos, eu e o meu mentor que me colocou aqui. O Rogério. 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 Então, ele sempre fez de tudo para me ajudar, ainda faz, assim, às vezes eu estou num momento que eu não estou muito bem, estou meio para baixo, ele vai lá, me chama, o cara tem aquele negócio... Motivacional assim, de pegar pelo pé e falar, cara, dá a volta por cima, mostra o que você veio fazer e agora a equipe está crescendo, tem mais pessoas, mas assim, daqui de dentro, eu pelo menos nunca tive essa coisa assim. obviamente tem aquele pessoal que comenta, fala uma besteira, novinho, não sei o que, pensa que tem alguma coisa de errado, pô, como é que esse cara aí tem menos idade do que eu e tem um... está morando no lugar X, não sei o quê, mas eu tento não me levar essas coisas para mim e focar no meu trabalho, foi o que eu sempre fiz, desde quando eu ganhava lá 1.200 reais, até hoje, então eu fico lá focando no meu trabalho, não ligo para o quanto que o cara do meu lado está tirando, se tira mais, se tira menos, se está com inveja, você foca em você só? Eu foco em mim, no meu trabalho ali, na minha equipe, eu gosto de ver o pessoal que trabalha comigo feliz, o pessoal que trabalha comigo ali bem e correr atrás. E uma curiosidade que eu tive, o pessoal cresceu contigo lá em Realengo, você mantém o contato com todo mundo até hoje? Com boa parte, com boa parte. Então, tipo, aquela coisa geralmente de, pô, você é a média das cinco pessoas que você mais passa a tempo e o teu faturamento mensal também acaba sendo a média dessas cinco pessoas. É. Você, tipo, entre aspas, ficando rico, você não se distanciou dessa galera, não? Assim, eu tenho aqueles meus amigos de infância que, puta, meu aniversário vai lá, o pessoal que tem um carinho, que eu tenho um carinho dele. Não, aniversário não é assim, mas dia a dia, assim, tipo. É, no dia a dia, no dia a dia eu saio daqui dez horas da noite. Então, você não tem uma vida social, não. Não. Tipo, você trabalha muito mais que eu quero. do que tem o tempo pra família. Você tá aqui desde nove da manhã até dez horas, você vai pra barra, pô, mais uma hora de carro. É, de noite eu faço uns 30 minutinhos. Dá pra fazer uns... Não pega trânsito, né? O bom. Mas tem que gostar do que faz, então, cara. É. Não é possível pra ficar tão tempo no escritório. É, mas assim, não é todo dia até dez, nove horas também. A gente sai oito, sai sete e meia. Ah, mesmo assim, é muito mais do que uma série Tzinha. É, sim, sim. Mas é aquilo, eu tenho um objetivo. Qual é o teu objetivo agora? Cara, depois de montar a trade, é fazer algo maior ainda, mas eu não sei. Aí eu não sei. O meu objetivo do momento é montar a trade nos Estados Unidos, ser a maior. Você gosta dos Estados Unidos, então? Gosto. E você vê oportunidade lá? Muito oportunidade. Não tem essa corrupção, não tem essa sacanagem que tem aqui no Brasil, essa questão de imposto. Pra você ser empresário. Você apanha de imposto, né, cara? Muito. Pra você ser empresário nos Estados Unidos, é muito mais fácil do que você ser empresário aqui no Brasil. Aqui tem roubo de carga, tem... Já roubo, não, mas roubo de ferro velho, de lixo? É o que mais tem, cara. É o que mais tem, um caminhão. Esse lixo aí rouba? É. Eu pensei que roubaria, tipo, carga de iPhone, carga de... Não, rouba muito mais isso aí do que... Lixo? Porque isso aí, o cara compra, não tem identificação, o cara rouba e se vende de qualquer lugar. Ah, entendi. O pessoal não roubou lá as vigas da... As vigas? Como é que roubaram aquilo? Aquilo lá era aço, né? Então, assim, provavelmente foi uma empresa muito grande, aço não era ferro, né? Aham. Uma empresa muito grande, comprou aquilo, picotou e só vendendo. Deve ter vendido pra uma série dessas aí, ó. Caraca, mano, que sacanagem. Aí você fala, os Estados Unidos é um lugar mais business friendly pro empresário. Aí você, tipo, tá olhando a oportunidade nesse mesmo mercado de scrap, de sucata, pra lá. Exatamente. Caramba, mano. Sensacional, cara. Sensacional. Teus pais estão orgulhosos pra caraca? Ah, bastante. Eu tava morando sozinho, né? Quis ter o meu modo longe da família e morei sozinho por um ano. Lá na Barra? Não, tava aqui em Vicente Carvalho. Aí... Que Vila da Penha mesmo? Perto do trabalho. Perto do trabalho, fazia 10 minutos pra cá. Aí comecei a sentir muita falta da família. Minha mãe ia ficar sozinha também, que o meu irmão casou. Aí eu fui morar na Barra e falei, mãe, vem morar comigo. Teu pai separado? Meu pai separado. A gente pareceu separado. Teu pai mora onde? Meu pai mora em Barra de Guaratiba. Putz, longe pra caramba. Não, da Barra não é tão longe. É, uns 40 minutos da Barra. Caraca. Aí tu trouxe tua mãe pra morar na Barra, virou madame agora. Ah, ela ficou toda boa. Minha mãe é uma pessoa muito simples, assim. Tirou todo mundo de relembro. É, e aí minha mãe ficou... Ela tá muito feliz, ela tá gostando muito da experiência. O que eu quero é isso. Quero é proporcionar... O que eu aprendi nesse tempo é que eu fico mais alegre de ver as pessoas que eu gosto felizes do que quando pego dinheiro e gasto com alguma boboagem. Ah, comprei um celular. Legal, fiquei feliz, mas é uma felicidade temporária. Mas quando eu, sei lá, levo minha mãe pra lá e deixo a coroa feliz pra minha coisa que... Cara, a coisa que mais me faz feliz na vida é dar dinheiro pra minha avó. Minha avó nunca ganhou mais de mil reais num mês, assim, tipo, em salário, em pegar doméstico e tal. Tipo, ela... Ela mora em comunidade pobre e ela feliz com pouco. Então, eu tenho o objetivo de vida de dar X mil, não vou dizer quanto, mas é X mil reais na mão da minha avó. E esse, tipo, muito mais do que comprar um BMW, ou de comprar ou gastar comigo mesmo, é com a minha avó. Então... Isso me faz feliz, me faz muito feliz isso. É um sentimento, cara, que eu acho que... Você trabalha pra isso, pra ter dinheiro. Cara, não, não é verdade, você trabalha pra pegar mulher, cara. Eu não trabalho visando dinheiro, cara. O período da minha vida que eu trabalhei querendo dinheiro foi o período que eu menos ganhei dinheiro. Sério mesmo? Foi o período que eu menos ganhei dinheiro. Aquele negócio de cara, quero ganhar, quero ganhar, não funciona. Entendi isso. Caraca, interessante. Então, o período da minha vida que você mais ficou bitolado no dinheiro foi quando você menos ganhou. Exatamente. Aí depois, quando você focou em quê? Que me melhorou. Em fazer negócio. Focar em fazer negócio e não em ganhar dinheiro. Tá aí a principal lição do podcast de hoje, hein, cara? Explica mais isso aí. O dinheiro vem com o negócio. Então, independente... Se você fizer um negócio que às vezes não seja tão bom, eu tenho a seguinte... a seguinte mensagem. Eu não erro. Ou eu acerto ou eu aprendo. Exato. Então, se eu fizer um negócio ruim, eu não errei, eu aprendi. Se eu fiz um negócio... Se eu fiz um negócio bom, eu acertei, ganhei. E vou ganhar aí. Óbvio mesmo que vai ter um ganho em cima daquilo. Exatamente. Mas quando o cara fica fazendo a conta lá pra ver quanto que ele vai ter de comissão, quanto que ele vai ganhar, isso aí vai dar problema, cara. Putz, cara. Foda, foda. Pra terminar aqui, quando eu falo a palavra sucesso, quem é a primeira pessoa que vem na sua cabeça? Meu pai. Por quê? Ah, é um cara que é muito batalhador, desde cedo, sempre trabalhou... Empresário, não? Não, não. Sempre foi CLT, ele fez limitações dele, mas é um cara que sempre correu atrás e um cara que se tiver que vender bala no trem pra ter o ganha-pão nele, vai fazer e... Deu exemplo também, liderou pelo exemplo. Exatamente. É lugar do mundo que você quer conhecer? Pelo incrível que pareça, eu nunca fui pros Estados Unidos. Vai? Sério, cara? E você quer abrir empresa lá? Quero, quero. Você nunca foi pros Estados Unidos? Nunca fui, mas eu vou abrir lá. Os teus negócios são tudo na Europa, tipo lugar que você viaja pra fazer negócio mesmo. É Europa, é. Dubai, Roteirador, não, o que mais? Eu já fui pra... Espanha, Alemanha... Barcelona... Alemanha é o quê? Porto de Hamburgo? Não, não. Alemanha eu já fui pra Hamburgo, já fui pra... Hamburgo e... Putz, esqueci o nome agora. Do Sordorff, que é... Do Sordorff, é. Que é a parte da... Rio Ruhr. Mas é por quê lá? Aço? Lá tinha uma feira e tinha o pessoal do aço também. Ah, tá. E alumínio. Praga? Praga. Já fui pra Londres. Londres, mais que qualquer outra cidade, né? Por causa do LME, não? É, não, Londres eu fui duas vezes só, não... Mas assim, teve um evento da LME e uma vez eu fui pra... Então você vai muito evento, negócio de network e de clientes. É bom, é bom, porque lá é onde você tá cara a cara e... Aonde nos Estados Unidos você vai? Não, nos Estados Unidos eu quero conhecer Nova York, quero conhecer lá Wall Street, quero conhecer Miami também, que boa parte dos traders de sucata ficou ali naquela região ali de Miami, do... Brickle Avenue. Não. É perto do Porto, não. Não, perto do... Naqueles prédios de vidro, modernos... É uma região ali, acho que é até incentivada, cara. É prédio comercial ou é sucatão mesmo? Então, lá tem uns caras que tem um prédio comercial e tem o sucatão também. Sucatão. Então, tipo, você quer ir pra amanhã pra visitar a sucatão. Também, também, também. Livro que você mais deu de presente? Cara, eu dei uns três livros só esse ano aí, forraqueando tudo. É mesmo, mano? Caralho! Porra aí, aí, porra, já ganhei o dia. Sério mesmo, você deu de presente pra gente vagabunda, assim? Ah, amigo meu que eu vi que o cara tem potencial, mas o cara não quer... Só precisa de um empurrãozinho. Empurrãozinho e... O livro foi feito pra isso. A pessoa que... Porque, assim, querendo ou não, não é qualquer um que lê livro. Então, a pessoa que já se coça pra pegar um livro desse, ela já tá à frente. E essa pessoa, geralmente, é aquela que precisa só de um empurrãozinho pra voar. Cara, eu não trabalho focando na pessoa que não quer nada na vida. Porque a pessoa que não quer nada na vida, ela não vai pegar um livro pra ler. Não vai pegar, não vai se movimentar. Não vai se movimentar. Então, eu não gasto minha energia com esse pessoal. Por isso que eu demorei tanto tempo pra ir pro YouTube. Porque YouTube é muita gente assim, que não quer nada na vida. O cara que vai lá, lê um post de, pô, de dez minutos, três mil palavras, ou que ele se coça pra comprar um livro, mesmo que seja nove e noventa, esse cara já tem o seu valor pra mim. E esse cara que precisa só de um empurrãozinho pra voar. E o hackeando tudo é um livro pra dar um empurrãozinho na pessoa, cara. Renanzão, agora deixa uma mensagem aí pra galera que, porra, tua história é inspiradora pra caralho. Vamos escrever um livro aí, porra. Mas deixa uma mensagem aí. Ah, o que eu digo é que é pra galera nunca esquecer da origem, sempre fazer o melhor de si, sempre correr atrás, que dá certo. Se correr atrás, trabalhar, acordar cedo, vai lá, faz o teu negócio e corre atrás. É aquela coisa do podcast passado de ninguém transa de pau mole. Correr atrás mesmo, chegar e fazer tudo de pau duro mesmo. É, de um negócio que você gosta. Se você não gosta, cara, você pode estar trabalhando no que for, ganhando 30, 50, 60 mil, mas se você não gostar, não vai funcionar. Começa por aí. Então você tem que fazer, primeiro, o que você gosta. Segundo, algo que te traz rentabilidade. Terceiro, mais importante, que te traz felicidade. Então você tem que ser feliz naquilo ali que você está fazendo e... Uma coisa que você gosta, que traz rentabilidade, que traz... Felicidade. Porque às vezes você pode fazer o que você gosta, mas que você não é feliz. Entendi. Top, Renanzão. Obrigado pela hospitalidade aqui nessa sucata da Vila da Penha. Porra, é muito bom escutar a história de um negro de sucesso tão jovem e mais importante ainda no meu bairro de infância, cara. Obrigado mesmo e parabéns pela sua trajetória, irmão. Valeu, Renan. Eu te agradeço aí. Obrigado, irmão. Tamo junto. Valeu. Isso foi mais um podcast Mundo Rayan. Se inscreve no canal aí e ponto final. Valeu, galera. Até a próxima.